Muito bem, muito obrigado pela sua presença, pra você que acompanha a gente aqui no canal F1 Mania no YouTube. Hoje, sabadão, 19 de outubro de 2024, para o amante da Fórmula 1, pra quem tá em Austin, lá no Texas, onde acontece nesse final de semana o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Foi um sábado bem cheio, um sábado bem legal, né? Então, a gente sabe que nesse formato da Sprint, por mais que eu, pessoalmente, não seja o maior fã da Sprint Race, eu sou obrigado a concordar que, principalmente pra quem tá no autódromo, o formato da Sprint é muito legal e deixa o sábado bastante atrativo, né? Então, inclusive, já se liga você que vai pro Grande Prêmio do Brasil aí, vai acompanhar em loco, em Interlagos, aqui em Interlagos vai ter Sprint também, então não perca o sábado por nada. Mas vamos lá! Com esse sabadão cheio lá em Austin, dá pra se dizer que quem se deu bem, quem se deu muito bem, foi Max Verstappen, da Red Bull, o líder desse Mundial 2024. Por quê? Por mais que ele não tenha sido o primeiro nas duas sessões, o que a gente vê nesse final de semana é uma Red Bull que tá de volta pra briga. Pode ser que seja apenas em Austin, pode ser que seja apenas lá nos Estados Unidos, até pode. Mas a Red Bull, até aqui, nesse formato do final de semana, tem mostrado, tem mostrado, tem exibido, na verdade, o melhor carro, né? Aquele que tem desempenhado o melhor e isso tem se refletido em boas posições pra Max Verstappen, que foi pole position pra Sprint de hoje, venceu a Sprint de hoje e também vai largar amanhã na segunda posição no Grande Prêmio dos Estados Unidos, tá? Mais do que apenas, apenas, né? Mais do que só venceu a Sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos, ele ampliou um pouquinho ainda a sua liderança no Mundial, tornando as coisas um pouquinho mais fáceis pra ele, porque ele foi primeiro e o Norris foi só o terceiro colocado, tá? Então, com isso, mexeu com a classificação do Mundial. Agora, o Max Verstappen, ele tem 339 pontos, tá? Então, anota aí, contra 285 do Lando Norris, a diferença tá ali hoje nos 54 pontos, já que ele aumentou em dois pontos essa diferença que era de 52. Mas, enfim, o que que aconteceu? Vamos lá, vamos passar pra classificação aqui, porque, inclusive, a corrida Sprint, e uma das coisas que eu não gosto da corrida Sprint, é que ela acaba rápido. Mal começou, esquentou um pouquinho, acabou. Então, assim, mas a corrida de hoje foi bastante movimentada, a gente teve uma largada muito movimentada, a gente teve uma primeira volta muito movimentada também, né? O Verstappen que até largou limpo, ele não foi ameaçado em momento nenhum, exceto quando, em duas voltas, o Lando Norris, ele chega a se colocar na zona do DRS, mas sem chance de ataque também, sem oferecer um grande perigo pro Verstappen, né? A gente teve o Verstappen largou limpo, o Norris, que era o quinto, ele fez uma bela largada, talvez a segunda boa largada da carreira dele, né? Ele partiu de quinto pra segundo, né? Pra terceiro, depois pra segundo, porque ele continuou nessa briga com o George Russell, superou o George Russell, que era o segundo, né? A gente teve um Leclerc um pouco agressivo também, passou o Russell, que tomou belas disputas, principalmente no começo, com destaque, inclusive, pras disputas, não só no começo, como no final da sprint, a gente teve um Carlos Sainz enfrentando o Leclerc, passando o Leclerc e batendo o Leclerc, tá? Ele chega a tomar um X do Leclerc, mas depois ele se estabiliza ali na segunda colocação, ou na terceira, no caso, porque na última volta, o que acontece? O Norris, que era o segundo colocado, tava perdendo só um ponto pro Verstappen, ele erra a freada da 1. E no que ele erra a freada da 1, ele é superado pelo Carlos Sainz e quase pelo Charles Leclerc, que quase, inclusive, encheu a traseira dele ali, depois de uma freada meio errática, vamos dizer assim, tentando se defender, já lá no Setor 3, já lá quase no final da volta, encerrando ali a sprint do UGP dos Estados Unidos. Então, além dessa disputa, a gente viu vitória de Max Verstappen, com o Lando Norris na segunda colocação, com o Lando Norris, não, com o Carlos Sainz na segunda colocação, e a gente viu aí, sim, o Lando Norris em terceiro, Charles Leclerc foi o quarto colocado, George Russell, que largou em segundo, acabou perdendo posições logo no começo ali, depois ele foi perdendo mais, ele perdeu muito desempenho durante a corrida, né, terminou apenas em quinto. Lewis Hamilton, pelo contrário, já conseguiu se recuperar legalzinho ali, foi o sexto colocado, Kevin Magnussen foi o sétimo, Nico Hülkenberg, as duas rasas aí, terminando na zona de pontos, lembrando que na sprint race, oito pilotos pontuam, né, então o primeiro faz oito pontos, o oitavo faz um ponto, e assim, sucessivamente, vamos dizer assim. O Sérgio Pérez foi o nono colocado, o Oscar Piastre, o décimo, então os dois escudeiros, assim, aqueles que estão responsáveis, nesse final de ano, e por tirar pontos dos adversários, dos seus companheiros de equipe, no caso, o Piastre tem que tirar ponto do Verstappen, Pérez tem que tirar ponto do Norris, eles não conseguiram isso, saíram zerados, não marcaram sequer ponto para as suas equipes. Mas, é isso. Essa foi a sprint. E aí, o que a gente teve depois? A gente teve uma classificação, como que funciona o formato, a gente até explicou ontem aqui, né, Na sexta-feira, a gente tem treino livre, um só, então o treino livre é o único, depois a gente tem a classificação para a sprint, no sábado, a sprint, e depois a classificação para a corrida principal, e aí sim, 56 voltas do Grande Prêmio dos Estados Unidos, amanhã, 4 da tarde, ou aquele limite de 2 horas, com classificação que aconteceu agora há pouco, e, assim, a gente, onde eu falo que o Verstappen foi o vitorioso desse domingo, é que a gente está num momento onde ele corre algum risco, pelo menos ele tem um postulante aí ao título mundial, que é o Lando Norris, que precisa, claro, fazer mais pontos do que ele, e não está conseguindo ir mais do que isso. A Red Bull, que vinha apresentando muitos problemas de desempenho nas últimas corridas, dominou em Austin até aqui, e o Verstappen foi mais rápido no Q1, foi mais rápido no Q2 também, e seria mais rápido no Q3, ele bateria a pole do Norris, que era o pole position naquele momento, porém, um acidente do George Russell, basicamente encerrou a classificação antes do tempo, não com bandeira vermelha, mas sim com uma bandeira amarela no setor 3, então o Verstappen sequer teve como concluir a sua volta no ritmo que ele vinha, aí caiu no colo essa pole position para a Lando Norris, e com isso, o que a gente tem de grande de largada para o grande prêmio dos Estados Unidos amanhã, ou neste domingo, às 4 da tarde. Lando Norris pole position, com o Max Verstappen, sim, na segunda colocação, a gente tem também aí o nosso queridíssimo tempo de volta, né, claro, Lando Norris, 1.32.330 na pole position, o Max Verstappen da Red Bull, ele fez 1.32.361, e repito, ele ia bater o tempo do Lando Norris, Carlos Sainz foi o terceiro, ele fez 1.32.652, ele ia bater o tempo do Lando Norris também, também não pôde concluir a sua volta por conta da bandeira amarela, Charles Leclerc foi o quarto colocado, Oscar Piastre o quinto, George Russell o sexto, lembrando que o Russell bateu, ainda precisa ver como vai ficar o estado do carro, existe uma possibilidade, dependendo do que ele tiver que mexer, dele largar dos boxes amanhã, mas por enquanto ele é o sexto colocado, Pierre Gasly, o sétimo, o oitavo, Fernando Alonso, o nono, Kevin Magnussen, e apenas na décima colocação, Sérgio Pérez da Red Bull, que não teve tempo de fazer a volta, que seria a única, né, com esse acidente do George Russell, ele não fez volta nenhuma no Q3, mas passou pro Q3. Yuki Tsunoda da RB foi o décimo primeiro, Nico Huckenberg o décimo segundo, ele que é da Haas, décimo terceiro, Esteban Ocon da Alpine, décimo quarto, Lacey Stroll da Aston Martin, décimo quinto, Alexander Albon da Williams, décimo sexto, Franco Colapinto, também da Williams, ontem a gente falou aqui, que o Franco Colapinto, chegou pra bater o álbum ali, que já tá sofrendo essa pressão, mas hoje, o álbum, ficou na frente do Colapinto, apenas na décima oitava colocação, Lewis Hamilton da Mercedes, e aqui o que acontece, com o Hamilton, ele teve a sua volta deletada no Q1, mas, ele já seria o décimo sexto colocado, ele não passaria para o Q2, tá, aí teve a volta deletada, perdeu ainda mais duas, mais três posições, na verdade, ele terminou em Serroldin, décimo nono, o Leon Lawson, que foi o décimo quinto, na verdade, ele perde dez posições, ele herda aí, ressaiindo do Daniel Ricardo, perde dez posições no grid de largada, e vai largar apenas na vigésima colocação, certo? Amanhã, quatro da tarde, tem o grande prêmio dos Estados Unidos, como a gente falou, né, 56 voltas, com este grid de largada, e a gente deve ver uma primeira volta, mais uma vez, muito agitada, assim como foi a outra, primeiro, porque, o Lando Norris parte na frente, Verstappen é agressivo, Verstappen está com um carro bom, para esse grande prêmio dos Estados Unidos, deve atacar, Carlos Sainz está agressivo, está se sentindo bem na pista, tem bom carro também, nesse final de semana, a Ferrari está bem, e é uma pista larga, onde os pilotos abusam sim, um pouquinho na primeira volta, na segunda volta já tem DRS, então, você pode esperar um início de corrida, muito agitado, amanhã, nesse grande prêmio dos Estados Unidos, certo? Dali para o final também, claro, estratégias, parada de boxe, não sei, se eu pudesse dar um palpite, hoje, aqui, nesse, eu estou gravando esse vídeo, sábado, 8h30 da noite, pode ser que você esteja assistindo, até no domingo, antes da corrida, ou quem sabe, até depois, só para falar, olha lá, ele acertou, ele errou, mas, o meu palpite hoje, nesse momento, é que Max Verstappen vence amanhã, mais uma vez, amplia a sua vantagem no Mundial, claro, que a gente quer, que o Mundial chegue lá em Abu Dhabi, na última etapa do ano, sim, apertadinho, com chance ainda, de quem sabe, cair no color do Norris, é o do Leclerc também, que também não está tão longe, mas, não é o que eu acredito, que vai acontecer, amanhã, visualizo aqui, desde já, com a vitória de Max Verstappen, quem sabe, com até um Carlos Sainz, alguma coisa assim, a segunda colocação, mas, com o Norris, com toda certeza, brigando pelo pódio, também. A gente, fala, do final, da sprint ali, que o Russell não estava bem, o Norris não estava bem também, mas, você tem um sprint, com 19 voltas, onde você é obrigado, a ir com o mesmo pneu, do começo ao fim, e esse pneu pode perder rendimento, tem uma curva diferente de rendimento, amanhã, tem a janela de pitch, se o piloto perder o rendimento, com aquele pneu, ele vai para o box, troca e volta, e está tudo certo, algo que, não adianta fazer isso na sprint, que você acaba jogando, seu resultado fora por completo, então, amanhã, não significa, que o Norris vai perder rendimento, que o Russell vai perder rendimento, a gente deve ter, um bom grande prêmio, dos Estados Unidos, está certo? Amanhã, 4 da tarde, a gente tem, mais uma edição, então, do grande prêmio, dos Estados Unidos, e ali por volta, de 6 da tarde, a gente tem o nosso parque fechado, nossa live, você entra aqui com a gente, ao vivasso, para a gente comentar para você, explicar a corrida, falar do mundial e tudo mais, falar também da novidade, que saiu nesse sábado, nesse sábado surgiu, rumores, de que a Band, ela está tentando, defender o seu contrato, com a Fórmula 1, para o ano que vem, talvez tenha encontrado, algum tipo de cláusula, talvez esteja apenas, esticando a corda, um pouquinho nessa disputa, para não perder, de mão beijada, assim, para a Rede Globo, mas fato é que, o que parecia 100% certo, ou 99%, já que faltou anúncio oficial, do que parecia 99% certo, de ir para a Rede Globo, no ano que vem, teve até cutucado, essa semana, talvez não esteja, exatamente assim, mas a gente vai falar, mais sobre isso, essa, nesse parque fechado, amanhã, por volta das 6 da tarde, desse domingão, depois do grande prêmio, dos Estados Unidos, tá certo? A gente se fala, obrigado pela sua presença, não se esquece, de se inscrever aqui, no canal da F1 Mania, ativar as notificações, ajuda bastante a gente, e você também, vai ser notificado, quando chegarem vídeos novos, como este, para você assistir, tá certo? Muito obrigado, valeu!